Se você curte vídeo de unboxing, gameplays e opinião sobre o universo gamer, conheça o canal Machado79, link na descrição. Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. E galera, eu já quero falar um pouquinho aí sobre a decisão recente do Mike Aibar. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, onde ele opta por um Playstation 5 para a próxima geração. Ele declarou que vai comprar um Playstation 5 na próxima geração e não um Xbox Series X. Porque segundo ele, os jogos do Xbox já rodam no PC dele, que por sinal deve ser um baita de um PC muito bom. Haja vista a posição social do mesmo e também os recursos que ele possui para ter algo bacana. É óbvio que ele vai ter um PC muito bom, então para ele fica até mais fácil abrir mão de ter um Xbox Series X, por exemplo, e optar somente pelo Playstation 5. Mas o motivo pelo qual o Mike Aibar estaria fazendo isso, segundo ele, é porque os jogos do Xbox ele consegue jogar no PC. Já os exclusivos da Sony, não. Ele só vai jogar no Playstation 5. Então, por isso, ele está decidindo só ter um console e será o Playstation 5. E os demais jogos aí que ele curte do Xbox, ele vai jogar na plataforma PC. Ele vai estar deixando de investir na plataforma Xbox por causa disso? Não, porque os jogos que ele estará investindo no PC são jogos da Microsoft Studios. Então, obviamente, a Microsoft também está ganhando dessa forma. Porém, galera, nós aqui, nós meros consumidores, será que podemos nos dar aos luxos de nos precipitarmos e dizer agora, categoricamente, que vamos ter um Xbox Series X ou um Playstation 5? Vale lembrar que a gente não tem absolutamente nada sobre os dois consoles. Tudo que a gente tem é alguns relatos sobre o hardware de ambos os consoles. E, na verdade, o Xbox está liberando mais informação do que o Playstation a respeito disso. Mas, será que isso é o suficiente para as nossas escolhas, né? Será que o Xbox, mesmo eu sendo aí, eu tendo a minha preferência pelo Xbox, será que a política dele no Xbox Series X vai se manter como a política do Xbox One, né? Está sendo essa geração? Será que nós não vamos ter algo diferente acontecendo em relação às políticas que possam prejudicar o consumidor no futuro, como ia acontecer com o primeiro Xbox One, né? O Xbox One Fat, quando foi anunciado lá em 2013, né? Eles diziam que ia ter várias políticas totalmente anti-consumidor e isso, com certeza, afastou muita gente da plataforma Xbox. Será que o Xbox Series X não vai vir recheado dessas políticas também? Então, galera, eu acho que, tendo essas dúvidas... Ah, aliados, mas isso não vai acontecer. Agora o Xbox aprendeu. Mas, caras, ainda há possibilidade. E tendo essas dúvidas, eu acho que a gente tem que refletir antes de tomar essa decisão. E eu não digo isso só para nós que gostamos do Xbox, não. Eu acho que também, mesmo ele lá, né? O nosso querido Mike Aibarra, tomando essa decisão de já decretar aí que vai comprar um Playstation 5, eu acho muito precipitado porque ele não sabe o que vai vir, né? Na próxima plataforma do Playstation. Não estou dizendo que vai ser ruim, nem que a gente deva desconfiar de nada, mas, galera, é sempre bom ter um pouquinho de cautela, mesmo que você tenha recursos o suficiente para investir em algo, né? Eu acho que é bom esperar e ver qual vai ser a política da Sony, qual vai ser a política da Microsoft para nós, consumidores, inclusive em relação aos jogos. Vocês já pararam para pensar se, de repente, a Microsoft tem a decisão aí de ah, nós não vamos mais lançar os jogos no PC, os jogos exclusivos Xbox serão exclusivos Xbox a partir de agora, né? Só vamos lançar, tipo, depois de um ano de lançamento que sair no console, é que vai sair no PC, por exemplo. Vai ser uma decisão que vai obrigar muita gente a comprar um Xbox, né? Eu acho que isso não vai acontecer, mas é uma suposição. E se isso acontece, por exemplo, o cara meio que, tipo, que não queria pegar um Xbox, acaba se vendo obrigado se ele quiser jogar o jogo mais cedo, se ele quiser jogar o jogo no lançamento, e a gente sabe que tem muita gente que gosta de alguns jogos e quer jogar no lançamento. Obviamente, galera, tudo isso aqui é especulação. E minha opinião final sobre esse assunto é a seguinte, eu acho que é muito cedo para a gente decidir por qual plataforma vai adquirir na próxima geração. Eu acho que a gente ainda tem que ver muita coisa que vai rolar aí, entender agora o que a Microsoft vai fazer em relação ao peso dos seus exclusivos, se realmente a gente vai ter bons exclusivos. Lembrando, galera, que exclusivo bom não quer dizer exclusivo de grande investimento, como algumas pessoas afirmam, não. Inclusive, eu tenho para fazer aí um vídeo em breve sobre Resident Evil, e foi exatamente no maior investimento da Capcom no Resident Evil 6, foi onde a franquia se perdeu e onde eles tomaram muito prejuízo, né? E o Resident Evil 7, que foi totalmente feito com mais simplicidade, com um investimento mais compacto, nós não tivemos aí o prejuízo que teve no 6. Nós tivemos, então, do lado da Capcom, muito lucro em cima do Resident Evil 7. Então, nem sempre a qualidade está atrelada necessariamente ao tanto de investimento que se faz. Algumas vezes é interessante o jogo ser fabricado pensando na proposta do conteúdo que ele vai trazer, e não só no investimento, né? Que muita gente coloca aí que o jogo tem que ser triple A, tem que ser um investimento grandioso para ser bom, e não é bem isso que a franquia Resident Evil mostrou para a gente. Pelo contrário, foi quando ela foi mais simplista, foi quando ela foi mais simples na sua produção, que deu mais certo agora na reta final, porque ela focou naquilo que interessa ao público. E eu acho que o Xbox tem que ir por esse caminho também. Eu estou dando como exemplo porque hoje eu vi um documentário, e eu vou falar sobre esse documentário nos próximos vídeos aí sobre Resident Evil, e também vou trazer um vídeo abordando alguns assuntos interessantes que eu vi ali, né? Então, fiquem atentos aí que vai rolar um vídeo sobre Resident Evil. Não estou fazendo vídeo nesse momento porque eu não tenho gameplay capturada, vou capturar umas gameplays do Resident que eu tenho aqui, e aí eu vou trazer o conteúdo para vocês, beleza? Mas, galera, sobre o Xbox One X e... Aliás, sobre o Xbox Series X e também o PlayStation 7, eu desejo apenas que ambos tenham propostas que agradem o consumidor e que seja difícil para a gente decidir qual a gente quer de tão bom que os dois serão, né? Eu torço para que isso aconteça, mas eu acho prematuro qualquer decisão nesse momento, a menos que você seja um Mike Aibarra da vida, que tem grana pra caramba para jogar fora, caso o PlayStation 5 ou o Xbox Series X não seja tão bom quanto você esperava, beleza? Essa é a minha opinião, qual que é a opinião de vocês? Já tem aí um console definido, né? Já sabe qual vai comprar? Deixe nos comentários aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês, valeu e falou!